É um menino DG e bate, 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 bate Bate de onde tu não anda Ela não deu valor, agora se arrependeu Perdão, não sou mais o cara que você conheceu Eu era iludido pelos seus sorris Agora só te odeio e você sabe disso Te avisei que o jogo dia me dá E esse teu orgulho todo ia acabar Agora você tá pagando preço Ficar em nove com o teu desprezo Diz aí quem tá feliz agora Tô curtindo e você aí só chora Tô brincando com teu sentimento Só tô curtindo esse meu melhor momento Diz aí quem tá feliz agora Tô curtindo e você aí só chora Tô brincando com teu sentimento Só tô curtindo e esse meu melhor momento DG e bate, 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 bate Bate de onde tu não anda Ela não deu valor, agora se arrependeu Perdão, não sou mais o cara que você conheceu Eu era iludido pelos seus sorris Agora só te odeio e você sabe disso Te avisei que o jogo dia me dá E esse teu orgulho todo ia acabar Agora você tá pagando preço Ficar em nove com o teu desprezo Diz aí quem tá feliz agora Tô curtindo e você aí só chora Tô brincando com teu sentimento Só tô curtindo esse meu melhor momento Diz aí quem tá feliz agora Tô curtindo e você aí só chora Tô brincando com teu sentimento Só tô curtindo esse meu melhor momento Do G e bate, 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 bate Bate de onde tu não anda Daí Almeida Divulgações Do Rio Grande do Sul A estourada das divulgações WhatsApp 055 999159962 A estourada das divulgações